E aí rapaziada tudo bem bom dia boa tarde boa noite tudo bem com vocês pessoal estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal um guassuano viajante hoje é uma segunda-feira dia 25 de julho de 2022 agora são oito horas com mais 29 minutos temperatura 17 graus estamos aqui mais uma vez passeando pelas ruas e avenidas de Mojiguassu e você é o meu convidado vem de carona comigo aqui quero deixar aqui o meu abraço para você que é inscrito no meu canal meu muito obrigado pedir para você não esquecer de deixar o seu like o seu joinha isso faz toda a diferença aqui no nosso canal e você que chegou agora está vendo aqui o meu vídeo pela primeira vez quero te convidar a se inscrever ativar o sininho de notificações para que você não fique de fora de nenhuma novidade que será postada aqui no nosso canal pessoal uma alegria um prazer estar aqui mais uma vez fazendo esse vídeo para vocês mostrar mais um pouquinho aqui da nossa cidade aliás da minha cidade né e para você que chegou agora e o meu canal aqui eu falo sobre viagens automóveis cidades rodovias é um canal bastante variado um canal muito simples e bastante variedade tem temos aqui bastante vídeos postados já no canal tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que você vai gostar falando em automóveis pessoal mais uma vez hoje aqui estou a bordo do toyota corolla mostrar um pouquinho aqui do painel do carro para vocês esse carro é 2018 pensa num carro bom pessoal um carro completo aí tem os comandos aqui no volante como vocês podem ver tem o kit multimídia de ar condicionado digital um super carro pessoal um carro econômico seguro confortável muito bom pessoal estamos aqui na zona norte de mojiguassu estamos aqui próximo ao bairro do jardim novo um jardim almeira e essa aqui é a avenida dos trabalhadores e essa avenida aqui é antigamente era a linha da linha férrea da fepasa que passava por aqui e aí eles mudaram né linha da fepasa para fora da cidade e aproveitaram o espaço e construíram essa bela avenida que essa avenida ela corta toda a cidade de norte a sul a linha férrea como eu disse né foi levado para um outro local que era fora da cidade mas mojiguassu cresceu tanto que a linha férrea está de novo no meio da cidade mas infelizmente aqui no brasil eles têm aproveitado tão pouco né a linha ferra o trem de ferro quase que não tem mais passa alguns trens aqui no jiguassu trem cargueiro mas passageiro acabou infelizmente porque eu me lembro eu ainda era bem criança meu pai me levou algumas vezes para mim passear de trem quando existiu trem de passageiros aqui né ela era muito gostoso pessoal galera a gente tá aqui no mês de julho né é inverno aqui no sul sudeste uma boa parte do brasil agora é inverno mas o frio por enquanto não chegou não olha o céu hoje tá limpo não tem uma nuvem no céu céu azul olha pra vocês ver que bonito mostrar um pouquinho aqui desse lado para vocês ver o céu azul sem nenhuma nuvem a noite tem assim ficado fresquinho gostoso mas durante o dia o sol tá aí predominando né tá precisando chover o tempo tá muito seco pessoal esse muro branco que vocês estão vendo aqui do lado direito da tela é o cemitério um dos cemitérios de mojiguassu né que é o cemitério do jardim novo vou passar aqui pra que vocês possam conhecer e eu tenho algum entes queridos meus que estão sepultados aqui nesse cemitério entre eles a minha mãe e meu avô a minha avó então pessoal aqui é o cemitério do jardim novo como é conhecido do lado direito nosso aqui da tela é onde tem as sepulturas né aqui a parte de onde o velório logo aí a frente eu não vou chegar até lá perto pessoal que tá tendo o velório aí então eu não vou chegar lá porque fica chato né aqui a gente tem então o velório municipal lá no final mas eu não vou chegar até lá aqui temos o IML aqui é o IML ali nesse outro prédio abaixo aqui é a secretaria do aqui do cemitério né administração então então aqui é um dos cemitérios municipais de mojiguassu que são dois né dois municipal e dois cemitérios são particulares mojiguassu para você que chegou agora é uma cidade aqui do interior de São Paulo nós estamos aqui na região de Campinas é uma cidade do interior porém uma cidade muito desenvolvida mojiguassu é uma cidade que cresceu muito temos mais de 200 mil habitantes aqui na cidade é uma cidade bastante bem industrializada temos um excelente comércio excelente comércio aqui na cidade temos dois shoppings é uma boa cidade pessoal pessoal aqui é a vila São Carlos aqui no jiguassu aqui na zona norte eu gosto bastante desse bairro aqui viu é um bairro bem gostoso um bairro é um bairro antigo aqui da cidade já viu não sei precisar certo mas com toda certeza tem mais de 50 anos anos desse bairro embora um povo bem legal aqui bem bacana mojiguassu a população aqui é um povo um povo bom povo ordeiro trabalhador mojiguassu é constituída uma boa parte do povo aqui é mineiro outra parte é paranaense esse pessoal vieram para a cidade na época do auge das cerâmicas mojiguassu já foi conhecida como a capital cerâmica do brasil e fui aí na época dos anos 60 70 nessa época muitos mineiros muitos paranaenses vieram morar aqui no jiguassu para trabalhar nas cerâmicas né inclusive meu pai os meus tios tios eles são mineiros né só de itajubá e minas gerais e vieram para mojiguassu e no auge das cerâmicas né e mojiguassu era bem famosa na época era conhecida como eu disse na capital cerâmica do brasil hoje ela não ostenta mais esse título porque as cerâmicas acabaram eu não sei dizer qual a razão não é o motivo se foi por uma administração eu não sei dizer eu sei que as cerâmicas não existem mais e hoje mojiguassu tem bastante metalúrgica tem empresa de alimentos mas é como eu disse né já foi conhecida como a capital cerâmica do brasil então muitos mineiros e muitos paranaenses vieram para mojiguassu temos aqui pessoas de todas as partes do brasil morando aqui né hoje iguaçu é uma cidade muito boa pessoal eu sou suspeito de falar porque eu sou filho dessa terra eu moro aqui gosto bastante eu sempre brinco com os meus amigos né que o meu desejo é sair daqui para ir para o céu né querendo dizer o que não tenho desejo vontade de morar em outra cidade que é muito bom e agora atualmente a gente tá com prefeito aqui ó até quero mandar aqui o meu abraço para ele é o rodrigo falsete um prefeito que tem cuidado muito bem na nossa cidade e faz um homem e um ano e meio né que ele assumiu a administração municipal olha o rapaz é arrojado viu ele e deu outra cara para mojiguassu cidade tava um pouco abandonada com o prefeito anterior mas agora graças a deus a cidade tá tá sendo bem cuidada pessoal pedi para vocês não esqueçam de deixar o seu like o seu joinha isso nos ajuda bastante nos incentiva a continuar produzindo conteúdos aqui pelo canal para vocês né eu gravo esses vídeos é para vocês e você puder compartilhar o os vídeos aí nas suas redes sociais e você puder indicar o nosso canal para os seus amigos seus familiares nos ajuda bastante o canal tem crescido bastante pessoal eu nem imaginava chegar a tanto mas a gente sempre almeja um um pouquinho mais né chegar um pouquinho mais longe se você puder nos ajudar e eu serei eternamente grato e se você quiser deixar o seu comentário e fazer alguma crítica dar alguma sugestão ou até fazer algum elogio fique à vontade o canal aqui é nosso pessoal essa aqui é a avenida carlos braga de faria é uma avenidona bem ampla retona e agora tá de manhã ainda tá meio tranquilo trânsito comércio aqui em mojiguassu abre as suas portas às 9 horas da manhã então o pessoal tá começando a sair de casa para ir para a área central da cidade né para botar o comércio para funcionar daqui a pouco o trânsito fica bem complicado bom pessoal vamos encerrando esse vídeo por aqui quero agradecer você que tá aí ligadinho do outro lado a uma coisa só que eu esqueci de falar eu quero falar agora para se inscrever no canal não paga nada viu é totalmente gratuito você não vai ter custo nenhum então eu pedi a você se inscreva e fazer parte aqui da família um guassuano viajante nos ajude bom pessoal forte abraço a todos vocês uma ótima semana que deus abençoe muita saúde muita paz e a gente se vê no nosso próximo encontro nosso próximo vídeo tá bom fiquem com deus foi e aí e aí e aí e aí e aí